Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, é um prazer estar aqui para mais um vídeo. O nosso tema de hoje é alguém vai tomar uma atitude em relação a você. Eu vou revelar as iniciais da letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? E também quero dizer para você que a energia da mesa hoje é da Cigana Sara. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar ativa a energia da Cigana Sara na sua vida. Quero lembrar vocês também sobre as nossas promoções, tá pessoal? São cinco perguntas por um valor simbólico. O nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. 2198-655-6776, tá? A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h de segunda a sábado, ok pessoal? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Então não perca tempo, venha, entra em contato, vai valer a pena, você vai ter seu auxílio, tá? Você vai conseguir seus objetivos. E também eu tenho o meu site, ciganoigor.com.br. Está na descrição do vídeo. Lá você encontra dicas de banho, dicas de orações e dicas de simpatias poderosas, testadas e aprovadas, tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like, que é muito importante. Opção número 1 é o cristal vermelho. Opção número 2 é o cristal amarelo. Opção número 3 é o cristal da cor azul. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir afinidade. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso. Para você que escolheu o cristal da cor vermelha. Caso você não tenha feito a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Alguém vai tomar uma atitude em relação a você. Eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Vamos lá, para você que escolheu o cristal da cor vermelha, eu vou fazer leitura primeiro para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado, casada ou morou junto ou já foi noivo ou noiva. Começamos aqui com o 3 de copas. O 3 de copas fala que essa pessoa que vai tomar uma atitude com você é uma pessoa que quer se comunicar com você, é uma pessoa que quer voltar a fazer parte da sua vida. Esse ser humano aqui acredita que pode ter ainda oportunidade com você. por causa de filhos que vocês possam ter ou porque essa pessoa acredita que pode ser a pessoa que você quer que ele ou ela seja, que ele ou ela vire. Então essa pessoa está manifestando uma energia de aproximação e de uma melhora para poder ter de você aquilo que você deseja, aquilo que ele ou ela deseja também. Por medo de te perder, essa pessoa vai tomar uma atitude, vai tomar uma decisão, está vibrando essa energia. Essa pessoa aqui vai te dar uma vitória por rendição. O que seria isso? Algo que você queria que essa pessoa fizesse ou demonstrasse, essa pessoa não demonstrava quando teve a oportunidade e agora que está afastada ou afastada de você, essa pessoa vai fazer o que você queria, vai demonstrar o que você queria ou fazer algo que você queria. Por quê? Porque vai te dar uma vitória por rendição e porque tem medo de realmente você siga a sua vida e deixe ele ou ela para trás. Essa pessoa, para quem sabe que está com alguém, essa pessoa aqui não está vivendo uma boa situação, não consegue te esquecer, está presa à sua energia, vai escolher uma direção ou já está escolhendo uma direção, por isso vai tomar uma decisão em relação a você e vem ao seu caminho. O seis de espadas fala que essa pessoa vai ter que fazer uma viagem para te ver ou vem querendo fazer uma viagem com você. Fato é que essa pessoa deseja vir e fazer uma reparação numa situação que envolve você. Ou seja, para quem sabe que essa pessoa errou, ou te maltratou, ou te traiu, algo que essa pessoa fez, essa pessoa hoje quer reparar essa situação. E a espiritualidade, através da Cigana Sara, manda te dizer o seguinte. Sua vida amorosa vai entrar numa transição onde você vai conseguir o seu objetivo, através da força espiritual que está te ajudando. Independente se você vai querer essa pessoa ou não, sua vida amorosa vai ter uma reparação. É o que a Cigana manda te dizer, a Cigana Sara. Mas esse ser humano vem atrás de você sim. Nem que seja para você ter o gostinho de falar um não bem forte no rosto dele ou no rosto dela, tá? Essa pessoa está tomando força, coragem para vir até você e vai te surpreender. Você vai gostar de ver esse ser humano. Pelo menos para a maioria das energias. Oito de espadas fala que essa pessoa hoje não vive uma boa situação, como eu acabei de falar para vocês. Está passando por conflitos, brigas, barreiras e está sofrendo. Por isso vai tomar uma atitude às cegas que vai ser vir atrás de você. Não por falta de sentimento. Essa pessoa tem sentimento sim. Porém, tem dúvidas se você tem ou não sentimento por ele ou ela ainda, tá? Essa pessoa vem, vai mendigar a sua atenção, vai querer que você converse com ele ou ela, vai querer realmente demonstrar, desejo demonstrar que mudou, que está diferente e que quer uma oportunidade. Para muitos, vocês estão até recebendo já a mensagem desse ser humano ou já receberam. Fato é que vem aí uma estrutura movida por essa pessoa com a intenção de trazer algo estável, uma estabilidade, uma oportunidade para vocês para ter algum tipo de relacionamento sério. Você adapte a sua situação. Mas sim, essa pessoa vem querendo o objetivo de resgatar uma história que parecia ter acabado, mas não acabou. Agora eu vou fazer a leitura para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério com ele ou com ela. O Três de Copas fala que essa pessoa aqui vai se comunicar com você desejando ter momentos com você. Para quem sai de vez em quando com essa pessoa, não é sério, tá? Isso não é considerado sério. Por que eu falo isso? Tem gente aqui que se encontra num triângulo amoroso, num quateto ou num quinteto, e vai continuar assim, enquanto você não der um fim nisso, tá? Essa pessoa gosta de você, mas tem que se decidir. E veja essa pessoa tomando uma posição, sim, se você ameaçar, se afastar dele ou dela. Para quem não é triângulo, desconsidera, mas eu tinha que falar isso. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece, essa pessoa vai tomar uma decisão, vai se comunicar com você e vai deixar as coisas fluírem. Essa pessoa vai querer demonstrar que tem sentimentos por você para ver no que vai dar. Por quê? Essa pessoa não quer perder essa oportunidade porque sabe que se perder, vem outra pessoa e aproveita. porque você é uma pessoa bela, essa pessoa entende, você é uma pessoa que chama atenção, por isso que ele ou ela vai se movimentar. Já vai tomar essa posição porque está decidido ou decidida. Vai se movimentar com rapidez para resolver essa questão. O Sete de Paus fala para a gente que essa pessoa está tomando coragem para tomar iniciativa, para tomar essa posição que eu falei, e já planeja fazer isso, tá, gente? Nos próximos dias, esse ser humano vai se movimentar. O Oito de Espadas fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que tem certos bloqueios, tem certas limitações na área amorosa. É uma pessoa que não sabe agir, não é falta de vontade. É apenas uma pessoa que não tem tanta convicção que pode dar certo ou não. Uma pessoa medrosa. Porém, o Sete de Ouros fala que esse medo vai ficar para trás e essa pessoa vai demonstrar o desejo, a vontade de estar junto, vai demonstrar os sentimentos e a intenção de ter um relacionamento. Essa pessoa vem querendo um envolvimento. É sério o que essa pessoa deseja, mas é claro que vai depender muito da forma que vocês conduzirem essa situação. Fato é que uma nova oportunidade vai acontecer entre vocês. Agora eu vou ler para quem mora junto, está casado ou casado, ou noivo ou noivo ou namorando essa pessoa. O Sete de Copas fala que essa pessoa aqui ama você, gosta de você, não tenha dúvidas, tá? Só que amizades atrapalham o relacionamento de vocês. E essa pessoa vai dar fim em algum tipo de amizade para agradar você. Essa pessoa vai tomar essa decisão para tentar resgatar a relação de vocês e para que acabe com os problemas que acontecem. Então, só que eu vejo que essa pessoa também vai te pedir a mesma coisa. para você também fazer a mesma coisa, para vocês poderem ter sabedoria o suficiente para manter o relacionamento. Vêm momentos felizes entre vocês, momentos de atração, de desejo. E aí, vem momentos também que essa pessoa vai demonstrar a vontade de estar junto com você e haverá estabilidade, o equilíbrio ainda maior no relacionamento de vocês. Salve a Cigana Sara. Vou revelar para vocês agora o que a Cigana Sara gostaria de te dizer nesse momento. Um homem rico vai te ajudar. Olha isso, ó. Um homem, uma mulher rica vai te ajudar. Ajuda não necessariamente é para você ter alguma coisa com ele ou com ela. Alguém que tem condições financeiras vai te ajudar em alguma situação que você quer fazer ou que você vai estar precisando fazer. Fato é que vem ajuda para você. Vou revelar também as seis cartas, revelando as iniciais do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Para algumas pessoas, esse homem rico pode ser essa pessoa que quer se relacionar com você. Homem ou mulher rica, tá? Vai te ajudar, vai te trazer estabilidade. Ou pode ser uma terceira pessoa te ajudando de alguma forma. Adapte a sua situação. Lembrando, gente, se a letra que sair não corresponder à letra da pessoa, não quer dizer que não seja para você. Então não bote aí obstáculos aí na tiragem que é para você. Melhor do que isso é só fazer uma tiragem com a sua energia. Primeira letra do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa, a letra P. Segunda letra, a letra X. Terceira letra, a letra T. Quarta letra, temos a letra Y. Quinta letra, temos a letra O. E a sexta e última letra, a letra V. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Coloque três vezes o número oito, a palavra ativar. Ative a energia da cigana Sara na sua vida. E viva o povo cigano. Pessoal, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. O seu like é muito importante para a gente, tá bom? Você ajuda o crescimento do canal e com isso você também é ajudada ou ajudado. Participe das nossas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp, 2198-655-6776. Está na tela do vídeo, tá pessoal? Resposta é dada no mesmo dia, de 9h17 de segunda a sábado. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Para você que escolheu o cristal da cor amarela, coloque três vezes o número oito, a palavra ativar. Ative a energia da cigana Sara na sua vida. Alguém vai tomar uma atitude em relação a você. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Cristal da cor amarela. Ciganoeagle.com.br Está na descrição do vídeo, é o meu site. Com dicas de banho, orações e simpatias. Para você que escolheu o cristal amarelo, alguém vai tomar uma posição, uma atitude em relação a você. Essa pessoa que vai tomar uma atitude, eu vou ler primeiro para quem está afastado ou afastada, já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, ou já morou junto, ou já namorou sério essa pessoa. Três de copas. Essa pessoa que vai tomar uma atitude. Quando você é alguém que ainda te ama, não está com você, tem a esperança de ter algo com você. Para algumas pessoas você já teve filho ou filha com essa pessoa também, já teve uma família, e essa pessoa gostaria de regressar para a família. E tem planos para isso. Para você que não teve filho, era apenas namoro, não importa. Essa pessoa quer voltar para você e quer demonstrar amor, quer demonstrar vontade de estar com você. Acredita que se tomar a decisão agora, vocês vão ter uma estabilidade e vão ter sucesso para poder ficar juntos. Então, é o ser humano que acredita ainda na possibilidade de vocês viverem momentos felizes, tá? Essa pessoa tem a total intenção de voltar para a sua vida com amizade, buscando uma harmonia para poder ter um relacionamento. Essa pessoa acredita que se vier de uma forma amigável, de uma forma harmoniosa, pode sim ter uma chance com você. Essa pessoa acredita que você também tem sentimentos por ele ou por ela e acredita também que você vai retribuir. Esse ser humano, por mais que tentasse levar a vida dele ou dela adiante, não conseguiu porque não consegue te esquecer. Essa pessoa tentou, mas não conseguiu. Se afastou de você pela mente, não foi por falta de amor. A espiritualidade, através da Siganasara, fala que essa pessoa aqui vai deixar alguém para poder vir atrás de você. É o ser humano que vai superar qualquer tipo de dificuldade para ter um novo rumo na vida ao seu lado. Vai buscar equilíbrio, vai tentar fazer as coisas diferentes para poder ser valorizado por você ou para poder te valorizar. Com isso, o objetivo de iniciar um relacionamento, reiniciar de uma forma gostosa, de uma forma onde os problemas, as decepções fiquem para trás. Ou seja, essa pessoa quer voltar para a sua vida, mas quer voltar de uma forma que vai eliminar qualquer tipo de dúvida que você tiver. Por quê? Essa pessoa sabe que levou a vida com um caminho errado. Tipo assim, sabe que as coisas não foram bem feitas por ele ou por ela, sabe que errou e agora quer fazer as coisas diferentes. Quer regressar para a sua vida, mas quer mostrar que vai ser um caminho bom sem espinhos. Para você que já estava conhecendo alguém, ou para você que já conhece alguém, mas nunca teve nada sério, você vai ter um relacionamento com essa pessoa, é uma amizade que você está tendo com alguém, essa amizade vira relacionamento. Ou até algum amigo ou amiga que você já tinha, a tendência agora é que vocês tenham uma estabilidade, agora vocês vão viver momentos felizes. Essa pessoa planeja vir até você, vai tomar uma atitude e essa amizade vai para outro nível. Ou seja, haverá envolvimento entre vocês, sim, não tenha dúvidas. Essa pessoa não vai desistir ou não desistiu de você. Vem notícias, vem momentos melhores, vem uma harmonia para vocês, aonde vocês vão, sim, dar continuidade aonde parou, ou vocês vão resgatar uma energia que vocês já tinham, mas nunca deu nada, e agora vocês vão equilibrar as coisas, iniciar algum tipo de relacionamento nos próximos dias. Essa pessoa precisa disso e traz essa energia para você. Traz uma energia de amor, de paixão, de amizade, de carinho, de harmonia. Para você que mora com alguém, é casado ou é casada, ou namora sério essa pessoa, vem aí uma resolução de algum tipo de situação que você estava em dúvida. Essa pessoa vai tomar a iniciativa e vai te provar que não errou ou não fez o que foi falado. Com isso, vem uma estabilidade para a relação de vocês, vem aí conclusão de projetos, vem um crescimento na vida amorosa de vocês com estabilidade. alguém está tentando separar vocês, mas não vai ser feito isso. Eu vejo aí, pelo contrário, vocês ficando mais unidos, usando a sabedoria, resolvendo algum tipo de fofoca, algum tipo de confusão que estão tentando atrapalhar, colocar na vida de vocês. Eu vejo uma transição de reparação. O que é isso? Uma conversa, algo que vocês vão conversar que vai trazer para vocês esclarecimento de algum fato que ocorreu aí. vem o equilíbrio e vocês permanecem juntos, só que de uma forma muito mais forte, de uma forma muito melhor. Porque muitas vezes até o que é para atrapalhar acaba unindo mais. Foi bom acontecer o que aconteceu com vocês e agora vem o equilíbrio. Essa pessoa vai tomar essa atitude, você vai gostar e vocês vão passar por uma normalidade, uma harmonia na relação e vai voltar a normalidade e o relacionamento de vocês. Eu sou o cigano Igor e essa energia da cigana Sara. Então coloque três vezes o número oito, a palavra ativar, ative a energia da cigana Sara na sua vida. Cristal da cor amarelo, o que a cigana Sara quer te dizer? Alguém próximo ama você. Olha que coisa maravilhosa. Viva o meu povo cigano querido. Compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like, pessoal. É muito importante. Manda esse vídeo lá para o grupo do WhatsApp que você tem, para a sua amiga, para o seu amigo. Vou revelar as seis cartinhas com as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Está preparado? Está preparada? Primeira letra, a letra F. Segunda letra, temos a letra E. L, do nome e sobrenome ou do apelido. Terceira letra, a letra Z. Quarta letra, do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa, a letra A, da pessoa que vai tomar uma decisão em relação a você. Quinta letra, a letra D. Sexta e última letra de hoje, a letra B, do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Gostou? Eu sou o Cigano Ígua. Quero lembrar vocês, tá? Das nossas promoções de consultas completas, das nossas promoções também das cinco perguntas, a resposta no mesmo dia, o único canal que responde no mesmo dia, e também das promoções dos nossos trabalhos espirituais. Quero mandar alô pessoal de Portugal, França, Venezuela, Uruguai, Paraguai, pessoal da China, muita gente participando do canal, Suécia, Suíça, Alemanha, gratidão, e todo mundo do meu Brasil maravilhoso. Pra você que escolheu o cristal azul, alguém vai tomar uma decisão em relação a você, eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa, e o que essa pessoa quer. Tá bom? Primeiro eu vou ler pra você que já foi casado ou casada, ou já morou junto ou mora junto. Três de paus. Três de paus fala que essa pessoa que vai tomar uma decisão em relação a você é um ser humano que quer renovar as coisas entre vocês, pensa muito em você, essa pessoa está nos seus caminhos ainda, e a pessoa acredita que é hora de sentar pra ter uma conversa. a pessoa acredita que se conversar com você, vocês vão ter sucesso, vocês vão conseguir resolver alguma coisa na vida de vocês que vai trazer uma oportunidade de crescimento. Três de espadas fala que essa pessoa hoje está com o coração partido, está com mais clareza do que quer e do que deseja, e o que essa pessoa quer nesse momento, a atitude que vai tomar é te procurar pra conversar. Nove de paus fala que a pessoa acredita que depois dessa conversa vem momentos bons pra vocês. Se a pessoa está sobrecarregada ou sobrecarregada, sabe que te magoou, sabe que te ofendeu e vem querendo corrigir isso. Nove de espadas fala que essa pessoa aqui hoje vibra um medo, uma dúvida se vai conseguir convencer você. Essa pessoa está levando a vida de forma errada, está tudo dando errado, entende que precisa acertar isso com você pra poder mudar a energia da vida dele ou da vida dela. Se essa pessoa pode até estar casada ou casado com alguém por pouco tempo, dependendo do que vocês conversarem, esse ser humano se separa. Por que? Essa pessoa te ama e ainda quer envolvimento emocional com você. Sabe que tem que fazer escolhas, vai tomar uma decisão. Essa pessoa se separa dependendo da conversa que vocês tiverem. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece alguém mas nunca teve nada com essa pessoa, tá? O 3 de paus fala que em poucos dias algo que você deseja, alguém que você deseja vai entrar em contato com você, vai se comunicar vai demonstrar carinho, vai demonstrar uma vontade imensa de estar ao seu lado e vem pra ter uma conversa com você. E isso vai te fazer muito bem. A Cigana Sara fala que é algo que você espera já, algo que você está querendo e vai acontecer porque vocês combinam perfeitamente, tá? E aqui essa pessoa vai agir com rapidez. Por quê? Porque agora já fez a escolha, já sabe o que quer, o que deseja, não existe mais dúvida. Vai se comunicar com você demonstrando desejo, paixão, vontade de estar com você e criando possibilidades, tá? Fortes pra vocês avançarem para uma nova etapa. esse ser humano aqui é uma pessoa que vem, vai agir pra não se arrepender depois, pra não perder essa oportunidade. Acabou de passar por algum tipo de problema, hoje está bem, essa pessoa vai criar aqui uma forma de ficar com você, tem outras opções, é verdade, porém, essa pessoa quer você. Essa pessoa vem, vem demonstrando que quer seguir com você e vai demonstrar que fez a escolha de ficar com você. Pra muitos de vocês, essa pessoa pode ter se separado agora de alguém. Ou era casada ou casada ou namorava, se separou de alguém, está livre, leve e solta ou solto agora nos seus caminhos. Pra você que está casado ou casada ou mora junto ainda com essa pessoa ou namora a ser essa pessoa, 3 de paus. Esse ser humano vai tomar uma atitude com você, tá? Pra superar algum tipo de dificuldade, vai deixar você mais feliz com uma conversa que vai ter aonde vai te propor alguma coisa que vai fazer vocês crescerem muito juntos. Essa pessoa vai fazer algo que você já planeja muito tempo pra sua vida. O 3 de espadas fala que o medo de perder você vai fazer o que essa pessoa está fazendo o que essa pessoa tome logo essa decisão, tá? Você já não aguenta mais e agora essa pessoa vai tomar essa decisão, vai demonstrar desejo, paixão, vontade de estar juntos, a pessoa acredita que o melhor caminho a ser seguido é com você, a melhor coisa a fazer agora é viver esse relacionamento. Essa pessoa tem plena certeza do que quer e quer você. Não vai mais fugir desse envolvimento, vem um relacionamento aí com possibilidade de vocês terem uma felicidade muito grande, uma concretização de um sonho, vem momentos aí de puro, puro prazer, sedução, amor. Não tenha dúvida, essa pessoa está nos seus caminhos. Se você estiver sabendo ou achando que essa pessoa iria se separar, não vai se separar. Essa pessoa te ama. O relacionamento de vocês não vai ter separação. teve algum tipo de problema no casal, sim, só que essa pessoa agora vem na sua direção, vai conversar mais com você. Por que eu falo que vem? Porque muitos de vocês moram juntos, mas nem parecia ser um casal. Agora vai entrar uma harmonia no relacionamento de vocês, essa energia de casal separado ou casal que não se fala direito vai acabar e essa pessoa vem querendo um compromisso sério com você. Qual o compromisso essa pessoa que é sério? Vai formalizar uma outra união, vai ficar com você mais presente, vai te dar mais valor, vocês não vão se separar, o relacionamento de vocês entra numa era mais forte de conversas, de retribuição de amor, de carinho, vocês vencendo algum tipo de dificuldade, o casal vai estar vencendo, vem um relacionamento onde vocês vão estar mais juntos, energia de solidão que vinha tendo, não vai ter mais, é o que a Cigana Sara manda te dizer. O que a Cigana Sara também quer te falar com um recado aqui agora, abra o seu coração e o resultado vai te surpreender, tira toda a mágoa, toda a angústia, todo o ódio, toda a dúvida do coração e você vai colher o melhor do amor. Vou revelar para você as seis cartinhas com as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, é uma leitura generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com você, tá pessoal? Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Primeira letra do nome, do sobrenome e do apelido desse ser humano, a letra J. Segunda letra do nome, sobrenome e do apelido, a letra C. Terceira letra, a letra H, nome e sobrenome ou do apelido. Quarta letra, o W, quinta letra, a letra G, sexta e última letra, a letra K. Do nome e sobrenome ou do apelido. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. É um prazer estar aqui. Coloque três vezes o número oito a palavra ativar. Ative a energia da signa Sara na sua vida. Um beijo no coração de todos e gratidão. e gratidão. Obrigado.